Ela faz o TikTok rebolando essa bunda Vai, vai, maluca, vai, vai, maluca Ela faz o TikTok rebolando essa bunda Vai, vai, maluca, vai, vai, maluca Para, trava, respira e continua Vem a Júlia, a Natália, a Priscila e a Bruna Vem jogando essa bunda Vai pilando devagar Deixa a tropa te sarrar Pro pique dos 130 que nó vai te machucar Bebezinha, de quatro tanto vai tomar Sensualiza, vai novinha Vem jogando sem parar Nesse beat gostosinho que você vai se soltar Bebezinha, de quatro tanto vai tomar Bebezinha, de quatro tanto vai tomar Desce, desce, menina Sobe, se envolve Vem fazendo a dancinha do famoso TikTok Desce, desce, menina Sobe, se envolve Vem fazendo a dancinha do famoso TikTok Ela faz o TikTok rebolando essa bunda Vai, vai, maluca, vai, vai, maluca Para, trava, respira e continua Vem a Júlia, a Natália, a Priscila e a Bruna Vem jogando essa bunda Vai pilando devagar Deixa a tropa te sarrar Pro pique dos 130 que nó vai te machucar Bebezinha, de quatro tanto vai tomar Sensualiza, vai novinha Vem jogando sem parar Nesse beat gostosinho que você vai se soltar Bebezinha, de quatro tanto vai tomar Bebezinha, de quatro tanto vai tomar Desce, desce, menina Sobe, se envolve Vem fazendo a dancinha do famoso TikTok Desce, desce, menina Sobe, se envolve Vem fazendo a dancinha do famoso TikTok